Abertura No Justiça para Todos de hoje vamos falar sobre as últimas novidades da Operação Lava Jato. Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, organização criminosa. Esses são alguns crimes investigados no maior esquema de corrupção do país. Um trabalho em conjunto da Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, que tem o apoio da Ajufe. Você vê tudo isso agora. O Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Quatro juízes federais foram premiados por trabalhos destacados no primeiro concurso nacional de decisões judiciais e acórdãos em direitos humanos. Iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, participou da cerimônia. Os temas foram relacionados aos direitos da mulher, da população LGBTT, dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, além do combate e erradicação ao trabalho escravo. Outro reconhecimento dos trabalhos da Justiça Federal foi o Prêmio Conciliar a Legal, também promovido pelo CNJ. A Ajufe esteve presente na cerimônia que premiou quatro magistrados federais. O diretor de tecnologia da informação da Ajufe, o juiz federal Marcelo Lely Jaguiar, da terceira região, ganhou menção honrosa pelo trabalho desenvolvido, na ação de desapropriação em área quilombola de São Paulo. Uma investigação que mudou o dia a dia de cada brasileiro e trouxe a esperança de um país mais honesto. A Lava Jato começou há três anos. Com o passar do tempo, esquemas ilegais foram descobertos. No começo, nem se imaginava que essa seria uma das maiores investigações da história do país. É caso para Lava Jato, Lava Céu, Lava Terra, Lava Tudo. Um posto de gasolina. Até início com a apuração de valores num estabelecimento Lava Jato aqui em Brasília, ninguém imaginou que ia ganhar a dimensão que ganhou de apuração dos fatos. Loja de conveniência, lavanderia, uma casa de câmbio. No meio de um cenário aparentemente comum, um esquema de enormes proporções. Uma quadrilha muito organizada que se apropriou do Estado há mais de 30 anos e ficou muito evidenciada a partir dessas investigações. Quando o esquema veio à tona, apareceu um outro lado do Brasil que era invisível ainda, que são esses cartéis. Começava aí a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil. Enquanto a saúde está largada aí, o povo morrendo no corredor do hospital, o dinheiro está lá. Da cueca, na meia, nos postos de gasolina, só não está lá em casa. A primeira fase da Operação Lava Jato foi em 2014, mas as investigações começaram cinco anos antes em Londrina, no Paraná. A Justiça Federal suspeitava que o ex-deputado José Jateni estaria envolvido em crimes de lavagem de dinheiro. E além dele, o doleiro Alberto Youssef e o dono do posto de gasolina, Carlos Rabib Charter, também eram suspeitos de envolvimento no esquema. Em 2013, a polícia começou a monitorar conversas do doleiro Carlos Rabib Charter. Assim, foi identificada não uma, mas quatro organizações criminosas. Todas se relacionavam e eram lideradas por doleiros, operadores ilegais do mercado de câmbio, que usam uma espécie de sistema bancário oculto para esconder e lavar dinheiro. É transformar o dinheiro ilícito em dinheiro lícito. Então, eles fazem essas operações todas com esses grandes grupos financeiros, com os paraísos fiscais. Então, vem dinheiro do narcotráfico, de roubo, de corrupção. As conversas revelaram que Alberto Youssef, por meio de pagamentos feitos por terceiros, doou um carro de luxo para o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Começava a ser descoberto, então, um imenso esquema criminoso de corrupção, envolvendo a maior estatal do país. A história conta que, desde a primeira carta de Pedro Vaz de Caminha, eles já pediam ajuda ao imperador, né, no nepotismo. E sempre aconteceram no Brasil ações de interferência nessa relação do capital público e privado. Foram cumpridos 81 mandados de busca e apreensão, 18 de prisão preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 19 de condução coercitiva. Tudo isso em 17 cidades de seis estados e no Distrito Federal. 17 pessoas foram presas, entre elas o doleiro Alberto Youssef, suspeito de comandar todo o esquema bilionário. As investigações apontam que, em 10 anos, a movimentação financeira chegou aos 19 bilhões de reais. Dinheiro que teria sido desviado para pagar propina a diretores da Petrobras, a políticos e a partidos. Três dias depois, a Polícia Federal cumpria mais seis mandados de busca e um de prisão temporária no Rio de Janeiro. O alvo era o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que foi preso. Investigado pela compra da refinaria de Passadena, nos Estados Unidos. A prisão preventiva, ela é decretada para garantir a instrução criminal. Uma das hipóteses é a garantia da instrução criminal. Porque muitas das vezes, principalmente os réus que possuem poder, eles têm uma facilidade muito grande de destruir provas. Fase após fase, mais prisões. Como a do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, suspeito de pagar propina para fechar contratos com a estatal. A polícia também chegou ao ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, e ao tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O juiz decreta a prisão justamente para preservar essas provas. Destruir os contratos, apagar ligações de celulares, apagar conteúdo de internet. Grandes empreiteiras também estavam na mira. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas empresas suspeitas de participação no esquema. Os presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez foram presos. Quantos não fogem para o estrangeiro? Então o juiz decreta a prisão para que a pessoa também não fuja. Muitos têm dupla nacionalidade, ou seja, têm passaporte brasileiro, mas também têm passaporte europeu. Se ele chegar no país no qual ele tem a nacionalidade na Europa, o país não pode extraditar. Ou então o país não tem acordo de extradição com o Brasil. Então aquele crime ficará impunido. Foi criada então uma Força-Tarefa da Lava Jato. Um grupo de procuradores indicados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Em maio de 2014, foram oferecidas as 12 primeiras ações penais, envolvendo 55 denunciados. Os procuradores pediram também o bloqueio de todo o patrimônio que os acusados tinham no Brasil. Cerca de 50 milhões de reais. Ele vai ser devolvido ao local de onde ele foi efetivamente retirado. Executivos e políticos aceitaram assinar as colaborações premiadas. Começou a ser desmantelado o esquema de corrupção na Petrobras. Beneficia o processo e beneficia também as instituições encarregadas da investigação. Porque a investigação, ela se torna mais fácil. A Operação Lava Jato, querendo ou não, se ela for levada a cabo, ela mudará muita coisa no nosso país para melhor. No próximo bloco, a importância das colaborações premiadas e da força-tarefa no combate à corrupção. O Justiça para Todos volta em instantes. O Justiça para Todos volta em instantes. Punição para os culpados diante de crimes que afetam cada cidadão brasileiro. As colaborações premiadas são essenciais para que isso aconteça. Nomes suspeitos acabam aparecendo. Um ponto de partida importante para o sucesso da Operação Lava Jato. 55 nomes. Todos na mira da Lava Jato. O esquema de fraude foi desmoronando. Montaram esse esquema todo e usavam os artifícios de financiamento de campanha, superfaturável. Pegavam sempre dinheiro do Estado, sempre dinheiro da Caixa do Banco do Brasil, principalmente do BNDES. E faziam toda essa engenharia criminosa. Durante as investigações, o brasileiro se familiarizou com outro termo até então desconhecido fora do meio jurídico. Colaborações premiadas ou delações. Uma colaboração de um réu para que sejam identificados outros réus que tenham participado. O acusado fornece informações importantes e provas que ajudem na investigação e recebe benefícios como a redução da pena. Não é algo que ele pode falar a bel prazer sem nenhum fundamento. São questões até porque elas têm que ser validadas e homologadas. O primeiro a assinar um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal foi o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Depois de dois meses preso, ele decidiu cooperar. Implica numa possibilidade de se abreviar a atividade de instrução probatória e com isso dar mais efetividade. Outros nomes suspeitos apareceram e novos capítulos foram traçados nas investigações. Empreiteiras organizadas em cartel que mantinham contratos com a estatal superfaturavam os valores dos serviços prestados. Para isso, faziam contratos aditivos. Segundo a denúncia, uma parte do dinheiro ia para o pagamento de propina a diretores da Petrobras e também abastecia o caixa de partidos políticos. Tem dinheiro apropriado do Estado por meio de superfaturamento, dinheiro público, que é repassado para campanhas. Mas na verdade não se gasta só em campanhas não. É para enriquecer determinadas quadrilhas também. Muito dinheiro está sendo bom cidadão. E o pior é que reflete na saúde, na educação. E aí vai. É uma bola de neve. Só crescendo, crescendo, crescendo. O caminho que o dinheiro fazia até chegar a políticos e funcionários públicos foi esclarecido depois de um outro acordo de delação. O do doleiro Alberto Youssef, um dos principais operadores financeiros do esquema. Ele apontou o envolvimento do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, preso em setembro de 2016. Outra delação importante foi assinada por Delcídio Amaral. O ex-senador foi citado no depoimento de Nestor Cerveró, ex-diretor internacional da Petrobras. A prisão do até então político foi embasada por uma gravação apresentada pelo filho de Cerveró. Segundo a procuradoria, o ex-senador teria oferecido 50 mil reais por mês para a família de Cerveró e até um plano de fuga ao ex-diretor da Petrobras para evitar o acordo de delação. Mas depois da prisão, as acusações vieram à tona. Vão nos colocar em condição de fazer frente a essas organizações criminosas, que não têm limite nacional, que não respeitam a um só Estado, que transitam entre as nações e que fazem o mal à sociedade do bem do mundo inteiro. Desde o início da Operação Lava Jato, já foram fechados mais de 70 acordos de colaboração premiada. E para ter validade jurídica, todos eles precisam ser homologados. Parte pela 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba e parte aqui pelo Supremo Tribunal Federal. No caso das empresas, é fechado um outro tipo de acordo, de leniência. A empresa, ela se compromete a adotar determinadas posturas internas para impedir que haja novos episódios de corrupção e ela também se compromete a reparar os danos. Até agora foram sete. O último e muito esperado foi com a construtora Odebrecht. Ela faz esse acordo de leniência com o objetivo de ela se manter no mercado, de ela simplesmente não fechar. Ao mesmo tempo, 77 executivos e ex-empresários do grupo também assinaram acordos de colaboração com o Ministério Público. Eles apresentaram nomes de quase 200 políticos envolvidos no esquema. O preço para a sociedade brasileira é altíssimo, porque cada vez mais se cobra mais impostos e se presta piores serviços à sociedade brasileira. A assinatura dessa delação gerou tensão entre a classe política. E ainda são esperados outros desdobramentos. Toda essa dinheirama que é desviada poderia ser aplicada em educação de boa qualidade, transporte, segurança, saúde. E o que a população espera é que eles sejam positivos para o país. Dinheiro desviado de volta aos cofres públicos e corruptos na cadeia. Eu acho que quem tem que ser punido tem que ser preso, né? Que rouba, rouba, rouba e o pobre mais põe. Depois do intervalo, as esperanças no combate à corrupção e os frutos da Operação Lava Jato para o país. O Justiça para Todos volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mais de 70 acordos de colaboração, cerca de 200 prisões em flagrante, temporárias ou preventivas. Os números da Operação Lava Jato mostram o tamanho da investigação e a vontade que todo brasileiro tem a acabar de vez com a corrupção. 37 fases Nomes do grande escalão da política. Só a super planilha da Odebrecht revelou pagamentos que teriam sido feitos a 279 parlamentares, ligados a 24 partidos, indicando possível Caixa 2. As planilhas foram encontradas durante a 23ª fase da Operação Lava Jato em fevereiro do ano passado. Nessa fase, os principais alvos eram o marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher dele, Mônica Moura. Um ano depois da prisão do casal, veio a condenação. Oito anos e quatro meses de reclusão pelo crime de lavagem de dinheiro. A decisão do juiz Sérgio Moro saiu no último dia 2 de fevereiro. Além deles, foram condenados Iwis Kornick, operador do esquema, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, João Carlos de Medeiros Ferraz, ex-diretor da empresa Sete Brasil, e Eduardo Costa Vaz, ex-gerente da Petrobras. Eles se juntam a uma lista de dezenas de condenados por crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva, organização criminosa, entre outros. Que os realmente corruptos sejam apontados realmente em prol da sociedade brasileira, mostrando a verdade como ela deve ser dita. O que chama a atenção são os altos valores das propinas. Delatores confessaram o pagamento e o recebimento de montantes milionários. O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teria recebido uma das maiores propinas identificadas na Lava Jato. 78 milhões de dólares. Cabral e a mulher dele foram presos durante a Operação Calicut, um braço da Lava Jato. O ex-governador é suspeito de receber propina em troca de concessão de obras, como a reforma do Maracanã para a Copa de 2014. Há evidências ainda, segundo o Ministério Público Federal, de que Cabral recebeu pelo menos R$ 2,7 milhões em dinheiro da Andrade Gutierrez por contrato em obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Cabral e a mulher seguem presos em Bangu 8, na capital do estado. E não parou por aí. A suspeita é de que parte desse valor teria vindo do empresário Ike Batista. Uma propina de 16 milhões e meio de dólares. Cerca de 52 milhões de reais por meio de uma conta no exterior com o nome de terceiros. Por três dias, Ike foi considerado foragido da justiça. Ele estava em Nova Iorque e foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. Por não ter curso superior, o empresário, já considerado um dos mais ricos do mundo, segue detido em Bangu 9 e divide a cela com outros envolvidos no escândalo da Petrobras. 2017 começou com a expectativa pela homologação das 77 delações de executivos e ex-funcionários da Odebrecht. Homologar é dar validade jurídica aos depoimentos. Então são processados e julgados perante o Supremo Tribunal Federal, deputados, senadores, ministros de estados. Se na delação que é realizada houver a participação de alguma dessas pessoas, quem homologa é o Supremo Tribunal Federal. Se não houver, ou seja, se não houver ninguém com foro privilegiado envolvido, é o juiz de primeiro grau. O responsável era o então relator do caso, o ministro Teori Zavascki. Uma tarde chuvosa em Paraty, litoral do Rio de Janeiro. A aeronave em que estava Teori Zavascki e mais três pessoas caiu no mar. Ninguém sobreviveu. Com a morte de Teori, restou à presidente da Suprema Corte, a ministra Carmen Lúcia, homologar as delações. Ainda durante o recesso do Judiciário. Menos de duas semanas depois do acidente, envolvendo o ministro. E eles vão buscar as brechas. Então tem determinadas coisas que podem mudar totalmente o jogo. Na relatoria da Lava Jato, ficou o mais novo ministro da Suprema Corte, Luiz Edson Fachin. O nome foi definido em um sorteio eletrônico. Para participar, o magistrado teve que ser transferido da primeira para a segunda turma do tribunal. O teado, os processos da Lava Jato, vai ficar subordinado ao ministro Fachin. Mas é de tradição que o novo ministro chegue e ele passa a ser o revisor desse processo. Como houve lá com o Lewandowski e o Joaquim Barbosa, na época do Mensalão. Perto de completar três anos, os números impressionam, assim como as cifras desviadas. Em primeiro grau, já foram 1.434 procedimentos instaurados, 79 prisões preventivas, 103 temporárias e 6 em flagrante. Limitam também uma mudança de atitude, não só da pessoa natural, do sujeito responsável, mas de corporações, de empresas. 71 acordos de colaboração premiada foram fechados com pessoas físicas e sete acordos de leniência. O valor total de pedido de ressarcimento é de 38 bilhões de reais, já incluindo as multas. Diminuir o desejo, a vontade daqueles que querem fazer o mal feito, de o fazer, por temor da efetividade da jurisdição penal. Já no Supremo Tribunal Federal foram instaurados 81 inquéritos com 364 investigados, entre pessoas físicas e também jurídicas. 15 denúncias em 18 inquéritos com 48 acusados nas três ações penais. Nós temos que favorecer a nossa legislação a enfrentar essas organizações que estão cada dia mais apuradas, mais aperfeiçoadas. Mais de 100 acordos de colaboração já foram homologados pela Suprema Corte. Até o último levantamento feito pelo Ministério Público Federal em 19 de dezembro de 2016, eram 120 condenações. Se somadas, as penas aplicadas já superam os mil anos. Quem produz a legislação e quem aplica a legislação tem que também evoluir no sentido de dar o combate efetivo a essas medidas, proporcional à capacidade de operação dessas organizações criminosas. Os números revelam não só o tamanho da corrupção, mas a vontade de provocar mudanças no país. Pelo menos diante de tantas revelações, essa é a esperança de cada cidadão. A expectativa é de que haja punição. Eu acho que eles tinham mais era que pegar esse dinheiro e investir na saúde, que nós estamos morrendo. Nós somos iguais. O político não é diferente de nenhum cidadão. Enquanto a gente aqui, está na miséria todo mundo. Qualquer cidadão comum, ele é punido por qualquer crime que ele cometa ou qualquer tipo de subversão. Acho que o político, ainda mais porque representa uma população. O processo da consolidação da democracia significa, primeiramente, você ter instituições fortes. Olha, não tem nem explicação. Não sei o que a gente está fazendo realmente com o dinheiro nosso. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa.juf.org.br Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da Juf ou no canal da Associação no endereço youtube.com.br Obrigada pela sua companhia. Legenda por Sônia Ruberti